Milk, obrigado pelos 5 meses, viu? Deixa eu pegar o boneco aqui, mano. Dessa vez agora vai, né? Caramba, nós estamos invadindo de... Tido contra Chaco, velho. Interessante. 50 secs que nós podemos tirar. Vamos tirar mais uma. Não, não, não é agora não, Leona. Não é agora não. É 50 secs que ele põe. Não é agora não. Só isso. Só de tirar essa box do Chaco já atrasa ele, tá ligado? Ele iria se foder ou vamos, Nelson. Nossa, tem o Nunu Sup. Peraí, que? Galera, tem o Nunu Sup. E tem o Nautilus... Ô, Nunu AD Carry e Nautilus Sup, velho. Foda. Não, e uma área top, né? Pra finalizar a cereja do bolo. Quem apostou na derrota ficou fudido, hein? Mano, mas o engraçado é que esses jogos troll com pick troll, geralmente você não bota fé nos caras, aí você joga de qualquer jeito. Aí você vai lá e perde. Eu já perdi uns jogos assim, mano. É mó pai, ó. Então não vamos desmerecer os caras, não, velho. Fica ligado. Tô achando que eu vou invadir? Uma impressão aí, garotão. Valeu pelos golem menor. Mano, algum campo o Chaco esquipou. Ele tem 19 de farm, mano. Só que cara esquipou galinha. Não é pra ser que ele esquipou galinha, velho. Não tem cabimento, não. Você viu o streamer que tá usando conta de obada? Os haters tão falando isso, né, brusia? Mas ninguém parou pra ver o vovô corvo pôr na conta off-stream, né, mano? É que off-stream vocês não vêem mesmo, né? O que que acontece? Pode ir, pode andar pra frente, filhão. Pode andar pra frente. Esse cara tem que morrer, velho. Bom dia, querido. Boa pra nós. Eu quero a kill, hein? Eu quero a kill. Peguei. Nice. O vovô corvo tá nessa, tá, viu, galera? O vovô corvo pegou aí o esquema de criar o... Um conteúdo diferente ali, né? O cara é bom, velho. Pra poeta. Quer um motivacional ou um ativacional? Tô aqui, mano. Pode lutar. Vai pra base aí, ô brincalhão. Ó. Bate na massa. Bate na massa. E aí, amigão? Nós matamos esse rapaz aí? Aqui eu fui, tá? Toma. Toma. Kill pro Draven, hein? Perfeito. Melhor forma. Vou base legal e tentar ajudar aquele top. Que bagunça é essa? Galera, acabei de clicar no Chaco e o Red, ele acabou de... O Red dele é recente. Que conclusão eu tiro com isso, né? Olha o tanto que é importante você clicar no cara, né? Cliquei no cara. Ó o Red lá. Recente. Ó o Red eu já não tenho, né? Tem que fazer isso aqui, mano. Se a Leona ficasse comigo ia ser de cria, hein, velho. Olha aí. Tô com a sensação de que vai dar merda, mano. Por que que eu tô com essa sensação? Que cheirinho de merda que vai dar isso aqui. Pera aí, Chacão. Me palga, não. Pegou o bagulho na minha cara. Fiquei fudido. Bom, ele gastou em smite. Só faz isso aí, ó. Tomara que ele esteja sem smite mesmo, né? Vamos ver. Nice, beautiful. Nossa, o pau vai tourar, galera. O pau tourou. O pau tourou. Foda-se. Foda-se. Beleza. 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1. Deixar aqui o de um mute. Obrigado. Nossa, se fuder, hein, velho. Taca mais, taca mais. Eu não tenho pra onde sair. Ai, meu Deus. Vou ir pra torre? Ah, não. O cara levou a torre. Caralho, essa play foi zica, velho. Mas não foi tão boa, né? Eu matei três pessoas. Se a Leona sair viva, eu vou gostar do que eu fiz. Saiu, tá bom. Caralho, meti o Johnny, fi. Se a Ari não tem flash ali, ela ficava fodida. Mas morreu igual, tá valendo. Tá cara alto o midi, o resto é história. Bora. Mano... Tudo bem. Manda aquele salve do Chaco. Consiste em desaparecer por três segundos e quando voltar falar, surpresa. Eu sei esse aqui, ó. Agora você me vê. Agora me vê. A salva aí, o forehead. Né? O cara folgado. A salva, velho. Muito legal. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Isso é o do Louro José. Caralho. E o Louro José, hein, mano? Não, o Louro José foi de comes e bebe, né, mano? Tá vendo, velho? Aí, ó. Yeah, yeah, yeah. Caralho, Irelia. Irelia ainda matou o menor, hein, velho? Irelia é o campeão já feito, né, velho? Aqui eu vou base, amigão. Tô de boa. Tô aqui, mano. Precisa mais fazer uma brincadeira, velho. Tô a fim de fazer uma brincadeira, mano. Tô olhando. Ó, ó, ó. Pô, não quero matar só o Nulu. Acho que eu vou voltar aqui, no escuro. Foda-se. Uta, Leona! Uta, Leona! Cabeça de bombão! Ah, mano. Ah, se eu to um lobo, paisão. Porrido, galera. Aqui eu fui de paz. Vou dar um pick na ult da Leona, só que como quem não quer nada. O cara podia ter lutado a Ari no meu CC, pra eu poder dar o W. Aí ele lutou o lobo. Bravo. Olha lá. Vou voltar a fazer o básico aqui, né, mano? Lembra que eu falei? Esses caras que fazem esses pick troll, geralmente, mano, aí você começa a jogar de qualquer jeito e dá merda, né, mano? Então vamos jogar de adulto aqui, ó. Essa Leona é ovo corvo. Ah, mano. Será, velho? Não, não é possível. E aí, ele trocou de conta. É foda, velho. Do dia lá, ó. Aquele R ali, não sei não, velho, velho. Não sei não, velho. Que isso, pra jogar bem no LoL, precisa de conhecimento, no geral, sobre o game? Uai. É bom, né, mano? É bom. Ou você tá querendo jogar LoL com zero conhecimento? Vamos ver se tem dano. Sem flecha, eu sei que ela tá. Vai, gente, garoto. Muito bom. Vai ter dragão ali. Levar o inib já acha o troll, hein, galera? Por mim, não é só vai Drake, não? Levar o inibidor cedo é ruim. Ah, esse tipo de informação é bom você ter, né? É bom levar o inibidor depois dos 20 minutos, que aí tem pressão bot, nós faz barro, né? Levar agora, nós não vamos usar pra nada. Vai só dar farm pros caras e nós vai perder farm também, né? Aí, ó. Inclusive, pode ir pras ranked sem saber nada do game. Concordo, velho. Foi o que eu fiz, pelo menos, né? Nunca me esqueço dessa. Um amigo meu, chamava JV. Aí, ele... Não, Marquinhos. Não vai jogar ranked... Pera aí, deixa eu pensar, pera aí. Surpresa. Ele falou... Não, Marquinhos. Não vai jogar ranked logo quando você pegar nível 30, não. Pra quem não sabe, nas antigas no LoL, você só podia jogar rankeado a nível 30, né? Eu acho que isso mudou hoje em dia. Você tinha que ser nível 30 e ter 15 campeões, se eu não me engano. Aí, mano, eu comprei os campeões mais baratos que dava. Peguei nível 15 e fui insta jogar ranked. Aí, os caras falavam pra não jogar ranked pra você fazer uma MD10 bem feita. Aí, eu... BAM! Fui temoso, joguei. Fiz a MD10 mal feita. Aí, eu caí bronze. Tá ligado? Então, mesmo eu jogando, caí bronze. Aí, no final da season, eu terminei ouro 1. No final da season. Aí, esse amigo meu ficou prata. Ele pegou o MD10 prata, né? Ele esperou pra poder jogar. Ficou prata na MD10 e não jogava mais. Aí, eu jogando, sendo cascudo. Pô na cara, a tapa. Aprendendo, né? Tomando muita coisa. Peguei ouro 1. Aí, ele... Ah, vou jogar normal game. Ficou no prata. Tá ligado? Aí, na primeira season, eu já peguei gold, velho. Aí, foi continuando, 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 continuando. Pensa, nós ficamos só no normal game, né? A caca que não ia dar. O que eu aprendo com isso, mano? Você tem que se jogar mesmo, mano. O que você for fazer na vida. Você vai empreender aí, mano? Abriu uma loja de sapato. Mano, vai sem... Vai meio assim mesmo. Mas aí, você vai aprendendo, moldando no meio do caminho, né, mano? Acho que qualquer coisa é bom fazer isso, né, velho? Tomou tudo, 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 né? Transcrição e Legendas Pedro Negri